Vou falar agora sobre o Vasco, que anunciou, nas últimas horas, a venda de Carlos Palacios, meio atacante, que não conseguiu jogar com a camisa do Cruz Maltinho. O Vasco havia comprado 80% dos direitos econômicos dele no ano passado, por R$ 8 milhões. O jogador jogou muito pouco e foi emprestado para o Colo-Colo. Esse empréstimo previa a obrigação de compra se algumas metas fossem alcançadas. O Carlos Palacios bateu essas metas no Colo-Colo e o time chileno está adquirindo um percentual. Nem o valor, nem o percentual foi divulgado. O que se especula lá no Chile é que o Colo-Colo está comprando 20% dos direitos econômicos. Como ele estava avaliado, 100% dos direitos em R$ 5 milhões, dá para fazer a conta de que o Colo-Colo deve desembolsar R$ 1 milhão ou quase R$ 5 milhões para ficar com 20% dos direitos econômicos. Vai passar a ter também os direitos federativos. Vasco, que não tinha planos de utilizá-lo, acaba por liberar o atleta. Bora falar agora sobre Luciano Vieto. Grande nome dos sonhos do torcedor vascaíno nos últimos dias. O Instagram dele foi invadido por torcedores cruzmaltinos, nas redes sociais, no Twitter, enfim. Uma grande manifestação, um engajamento gigante pela contratação do atleta que estava livre no mercado depois de deixar o Al-Wilal. A notícia não é boa. O Vieto foi anunciado nas últimas horas como novo reforço de um time chamado Al-Kadiash. E eu confesso que eu nunca havia ouvido falar sobre esse clube. É da Arábia Saudita. Fui buscar mais informações e descobri que o Vieto preferiu ir jogar na segunda divisão da Arábia Saudita do que fechar com o Vasco da Gama. Atleta que também havia sido sugerido para outros times brasileiros, mas a negociação que de fato avançou foi com o Vasco. Por que o Vieto fez essa opção? Por causa da grana, obviamente. Mesmo jogando na segunda divisão, ele vai ter direito a R$ 2,9 milhões por mês de salários livres de impostos. No Vasco ele não ganharia mais do que R$ 1,1 milhão, R$ 1,1 milhão e R$ 100 mil brutos. Todos os impostos ainda diminuiriam suas receitas. Importante contar que esse clube também já contratou o zagueiro Álvaro Gonzalez, que é espanhol, com passagens por Vila Real, entre outros clubes, e o Joel Robles, que esteve durante muito tempo no Leeds United da Inglaterra. Esse argentino, no caso o Vieto, tinha dado como justificativa para não fechar com o Vasco a não vontade da sua esposa em morar no Rio de Janeiro. A pergunta que eu quero deixar é, então alguém vai me convencer que morar no Rio de Janeiro é pior do que morar em qualquer país ou em qualquer cidade da Arábia Saudita, com uma série de restrições especialmente para as mulheres? A resposta óbvia para esse desfecho é que a grana falou mais alto. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco, que pediu ao consórcio que administra o Maracanã o direito de jogar no estádio no dia 20, com o fronto contra o Atlético Mineiro. Nesse mesmo dia, o Flamengo enfrenta o Curitiba fora de casa, enquanto o Fluminense terá jogado no dia anterior. Agora o Vasco aguarda uma resposta. Vale a lembrança de que nas últimas vezes em que pediu para jogar no Maracanã, o Vasco precisou ir à justiça para ter esse direito. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.